A Prefeitura de Novo Hamburgo mantém no bairro Santo Afonso um espaço destinado para abrigar animais recolhidos nas ruas da cidade. É o Canil e Gatil Municipal. O Canil e o Gatil aqui de Novo Hamburgo já existe há mais de oito anos, mas poucas pessoas conhecem o trabalho que é realizado aqui. Para cá são trazidos animais maltratados e abandonados nas ruas, como nós vamos mostrar agora. É o caso de Boris, um cachorro da raça Rottweiler, que foi abandonado, trancado dentro do pátio por seus donos que mudaram de residência. Isso é uma história que não é muito difícil de acontecer. Aqui a gente já recebeu várias denúncias de pessoas que vão embora e deixam os cachorros nas casas. E a gente infelizmente tem que recolher, muitas vezes até tem que arrombar portão, alguma coisa assim, porque deixam até trancados dentro do pátio os animais. Somente em 2006 foram recolhidos nas ruas da cidade mais de dois mil animais, mas o número de adoção não chegou a atingir mil cães e gatos. No local também são realizadas as cirurgias de castração e o cadastramento dos animais, que recebem um chip para monitoração. O chip é introduzido no braço, um pouco acima do braço direito do animal e ele é colocado nos animais adultos. Então aqueles animais que vão ser castrados ou aqueles animais que saíram filhotes e voltam para fazer castração, eles já na hora da castração são chipados também. Então já aconteceu de devolverem os animais chipados ou a gente achar algum animal na rua chipado, a gente encaminha daí tudo para a promotoria pública para que seja tomada alguma providência contra o proprietário. Para a adoção dos animais do canil e do gatil, é necessário ser maior de 18 anos, portar carteira de identidade e comprovante de endereço. E é claro, gostar de cães e gatos. Para quem quiser fazer doações ao canil e o gatil municipal, é só entrar em contato pelo telefone 3586-1880.